Olá meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, para nós é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Vida e Sexo, uma obra psicografada por Francisco Canto Xavier pelo Espírito Emmanuel e a mensagem que nós vamos estudar hoje é vinculações, é a mensagem de número 14 Amado Mestre Jesus, quando falamos de família, de relação, temos realmente uma certa dificuldade não só para compreender, mas principalmente para aceitar que nessa noite, um texto que para nós ainda é complexo nós te rogamos a compreensão, o auxílio para que os teus mensageiros, os nossos amigos espirituais possam nos ajudar na compreensão desse texto para que a gente possa verdadeiramente compreender, assimilar e entender isso na prática do nosso cotidiano é em teu nome amado que todos nós aqui nos encontramos e pedimos sempre o teu amparo e a tua proteção o nosso querido Emmanuel, ele vai pegar o item 8, capítulo 14 de o Evangelho segundo o Espiritismo os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena então ele não diz que quase sempre são encrencas do passado não, espíritos simpáticos vamos ver agora o comentário do nosso querido Emmanuel estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil e o exame das vinculações se destaca à vista cada pequenino cada filhinho teu é um campo de tendências inata campo de tendências inatas ele traz com tamanha riqueza de material para a observação do analista que debalde em vão se lhe penetrará os meandros da individualidade sem apoio na reencarnação para que eles solucionem os enigmas se ele não tiver a psicologia se não conseguir entender a reencarnação vai ser em vão ele entender as tendências inatas dessa criatura nós temos uma grande dificuldade de entender que o espírito veio pronto você pai, você mãe gerou o corpo físico esse espírito que está reencarnando e que você mãe é o portal para dar essa oportunidade de uma nova encarnação esse espírito ele traz a sua história ele traz as suas tendências mas nós temos uma tendência enorme de olhar para os filhos como anjos e que nós devemos atender todas as necessidades e todas as particularidades e cobrir de todo o carinho do mundo e esquecemos do principal educar corrigir e para isso é necessário atenção a essas tendências que podem ser boas como pode ser má e o período de fazer isso é infância não é na juventude na juventude você vai pagar o preço por não ter educado na infância porque não existe ex-filho na juventude e na fase adulta meu filho foi para a creche com cinco meses quando acabou minha licença e um mês de férias quase seis meses de vida e ficava integral porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro às vezes eu me sentia culpada porque eu botava ele na escola sete horas da manhã às vezes eu pegava cinco da tarde seis horas da tarde mas à noite eu ficava com ele verificava e fazia o meu melhor dentro do que eu tinha capacidade mas essa questão como é que fica porque eu tinha que eu tinha que trabalhar para nos sustentar a mim e a ele por conta do pai de ser ausente aí eu queria que tu me explanasse sobre isso por favor a maior dificuldade que nós temos hoje é a falta de caráter paterno a função realmente é o pai é o provedor a mãe o colo alguém tem que ficar para educar então hoje o que nós estamos fazendo nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos então infelizmente você está trazendo uma experiência não vou citar nome você está trazendo uma experiência mostrando uma necessidade você não deixava o seu filho na creche para você ir para a academia para você ir para um forró-bodó não era necessidade financeira você precisava substituir a incompetência de um homem então você precisou fazer isso era necessário fazer isso então mas isso ainda tem um preço isso ainda vai ter um preço por quê? porque com quem que ele mais conviveu o dia inteiro? quem que estava ali para ver aonde precisava corrigir amparar direcionar o profissional não faz isso o profissional a creche ela mantém teu filho vivo mas a moral não é da da alçada dela infelizmente não é então hoje nós estamos terceirizando eu converso com muitos jovens fazendo diálogo e a ausência materna é o ponto principal da reclamação tá você já é um adulto é espírita e sabe que sua mãe seu pai foi ausente você vai carregar essa neurose até quando? é hora de você adquirir as suas responsabilidades o pior é ser abandonado porque a mãe está batendo como dizia a mamãe batendo beira mas não estava trabalhando e ela acreditava que isso era o melhor hoje a gente percebe o que? é melhor dar menos coisas e se dar mais e se doar mais aos filhos então isso tem um preço criar filho não é manter filho vivo e saudável fisicamente falando criar filho é educar almas e isso requer trabalho sacrifício e renúncia você ia perguntar a mãe e o filho necessitam e o que ela já usa o excesso por exemplo entendeu? caso ela tem que trabalhar oito horas mas ela escolhe fazer hora extra para ter mais para dar mais para o filho acaba dando menos acaba dando menos e o principal e gente esse processo de educação tem data não é para o resto da vida é um período até sete anos gente esse é o período melhor para você fazer o processo da educação sete aninhos ela já pode ir para a escola aí você já começa a voltar a sua vida profissional ou fazer de um jeito que você não fique tão ausente mas antes disso deixar uma criança bebezinha é complicado é muito complicado então gente a gente tem que ponderar bastante antes de escolher os nossos parceiros porque nós estamos pagando o preço de uma escolha que nós fizemos lá atrás você está escolhendo um parceiro uma parceira para formar uma família que tipo de pessoas tu vai te relacionar para construir e escolher para ser o pai do teu filho ou a mãe da tua filha então é esse é o período esse processo da educação tendências baseando-nos num trabalho biológico de construção do ser assente ou seja consente em milênios numerosos é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos a manifestação natural faz parte quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico e com esses impulsos eis que lhe despontam do espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar de repente uma ligação maior com o pai uma ligação maior com a mãe o jogo afetivo porém via de regra se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais reconhecendo-se para logo se os laços das existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou com a genitor às vezes é uma filha sexo feminino logo ela tem um vínculo muito grande com quem? com o pai é uma menina sexo feminino com o pai é um menino sexo masculino vai ter uma afinidade maior com quem? com a mãe mas ele diz estão mais fortemente entretecidos lembra que lá ele iniciou normalmente o grupo familiar são espíritos que já viveram outrora agora vem aqui debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito olha isso aqui debitando-se débito é o que? é crédito? é débito é menos menos debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação de espírito é compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos em seu desenvolvimento natural e nesse território de criações de mente infantil sermos a fácil definir a direção dos arrastamentos da criança a criança ela vai mostrar para o que veio as suas tendências inclusive na área sexual e ele diz os arrastamentos da criança se para os ascendentes paternos ou maternos por quanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de instâncias outras que o passado aqui voa então imagina uma amante reencarnando como filha qual a relação dela com o pai hein? maravilhosa né? e com a mãe? e a mãe ainda sentirá raiva algumas vezes dela principalmente quando ela estiver no colo do papai do papaizinho dela por isso que ele diz aqui debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação do espírito o sexo ele pesa muito na nossa formação outros que o passado arquivou com frequência mas não sempre as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais enquanto que os filhos se pronunciam por mais estranhado por mais entranhado o afeto para com as mães subsistirá ou seja conservará no entanto qualquer estranheza nisso quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos erguem os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnação de reencarnações e aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam que nos acrescentam aí a experiência desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientaram a romagem por milênios e milênios num reino animal edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência porque a leoa tem o mesmo comportamento do leão sexualidade diferente um do outro mas são comportamentos e o fato dela estar dentro da 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 experiência no vamos dizer assim como leoa na sexualidade feminina isso dá ela uma personalidade da mesma forma do princípio inteligente que está no leão isso dá uma outra personalidade está vendo o sexo atuando? porque que nós temos que encarnar em corpo masculino e em corpo feminino para adquirir o ânimo e a ânimas o que que acontece muitas das vezes a gente reencarna no corpo feminino mas está agarrado no corpo masculino que viveu lá atrás e não quer abrir mão apreciando isso recordemos o cipoal gente cipoal complicação olha só primeiro que é um mato emaranhado e denso de cipó então tu entra e não consegue entender nada é um cipoal então pensa aí numa coisa enrolada apreciando isso recordemos o cipoal das relações poligâmicas de que somos egressos que saímos quantas relações poligâmicas gente nós estamos muito enrolados com a área sexual diz a nossa Carla lembrando o estudo do nosso lar tem câmaras específicas para isso quanto aos evos a perpetuação é eternidade transcorrido porque quanto tempo nós estamos enrolados nisso eternamente e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil ele é muito elegante na fala se você não souber você não consegue entender nada do que ele está falando mas sabendo as encrentes Divaldo conta um caso e é realmente bem corriqueiro a filha ia para o colo do pai três anos abraçava o pai passava a mão na barbinha do pai e olhava para a mãe com um deboche e a mãe tinha ódio daquilo ao ponto do pai sair e ela planejar afogar a filha na banheira tamanha os ciúmes quem é que está dando norte aí dessa convivência sexo gente olha aí a poligamia lá atrás então você acha que você está traindo a sua esposa você está traindo o seu esposo que vai ficar tudo bem maravilhoso vai não isso tem preço aguarde o futuro uma filha amorável dentro de casa que vai arrancar o seu cabelo vai deixar tudo branco porque se você foi responsável pela prostituição você vai ter que recuperar essa prostituta dentro de casa aquela filha que vai te dar pouco trabalho para não dizer o contrário assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos pelas raízes do renascimento físico reencontrando matematicamente dois e dois é quatro quem com ferro fere com ferro será ferido ninguém constrói felicidade sobre a desgraça de ninguém reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com os quais tenhamos contas por acertar atentos a semelhante realidade somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança de uma forma ou de outra em qualquer distrito de progresso e em qualquer clima afetivo solicitam providências e providências que sintetizaremos tão somente numa palavra única educação e é o que nos falta chibatada doeu então vamos envolver a Aramita coloca ela pra trabalhar hoje senhor jesus graças te damos por essa oportunidade de estudo e de aprendizado ajuda-nos a compreendermos a importância da família a importância dessa célula primeira de aprendizado de resgate de auto e alo educação ajuda-nos a cada um de nós que somos pais que somos mães a nos inteirarmos das nossas responsabilidades para com estes pequenos ajuda-nos a cada um de nós a fazermos essa auto educação para não mais educarmos só de palavras e de dizeres mas principalmente de exemplos nós que também temos irmãos somos filhos ajuda-nos a sermos exemplos de ti desses ensinamentos que escutamos porque tu também disserte a quem mais foi dado a mais será mais será cobrado ajuda-nos a aprendermos a assumir e ter essa responsabilidade com teus ensinamentos que há milênios escutamos e por rebeldia não demos bola não demos atenção ajuda-nos a ficarmos a ficarmos contigo porque tu estás conosco hoje sempre que assim seja o as 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.